5 sintomas graves de diabetes. Quando seu açúcar no sangue está muito alto, quando a glicemia está muito elevada, você começa a ter sintomas. Vai ser sobre isso que eu vou falar e já te adianto que o quinto sintoma você não conhece e ele é muito surpreendente e também indica que a glicose está muito alta no sangue, seu açúcar está alto. Primeiro, eu gostaria de explicar por que acontece isso, por que o açúcar aumenta muito no sangue. Existem basicamente dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que o corpo não consegue produzir insulina. A doença autoimune destrói as células do pâncreas que produzem insulina, logo o paciente não tem insulina. No diabetes tipo 2, o paciente tem insulina, só que acontece o que se chama de resistência à insulina. O hormônio não consegue agir. E a insulina o que ela faz? Ela tira a glicose do sangue, o açúcar do sangue e coloca para dentro das células, baixando a glicemia no sangue, a glicose no sangue, o açúcar. E o nosso corpo precisa desse açúcar para conseguir viver, para conseguir ter energia, para conseguir exercer as suas funções. Então, a falta total de insulina é incompatível com a vida. 100% das pessoas que não têm nada de insulina morrem. Então, é importante que você se atente para esses sintomas. São sinais de gravidade para você procurar ajuda. Antes disso, te convido para se inscrever aqui no meu canal. Eu sou o Dr. João. Eu sou endocrinologista. Aqui eu falo sobre diabetes, tireoide, hormônio, saúde em geral. Então, se isso te interessa, comece a acompanhar. O primeiro sintoma de gravidade é muita sede. Por quê? Na tentativa de tentar diluir esse açúcar no sangue, o paciente, ele bebe muita água, tem muita sede para o corpo tentar eliminar essa glicose, tentar reduzir, já que ele não tem insulina, ou ele não tem a ação do hormônio, insulina. O açúcar se eleva muito e dá sede. Então, beber muita água é o primeiro sintoma de gravidade. O segundo sintoma de gravidade é cansaço. O paciente, ele não tem energia. Se ele não tem açúcar, ele não tem glicose nas células, o seu corpo, ele fica muito cansado. Você fica com uma fraqueza, uma fadiga muito grande. Você pode também perder peso decorrente, porque você não tem a energia suficiente. Então, cansaço. Beber muita água, cansaço. O terceiro sintoma de gravidade é urinar muito. Por quê? Além de você beber muita água, os rins também, eles tentam eliminar muita glicose. Até por conta disso, que o nome diabetes mellitus, o diabetes significa sifão, ele vem do grego, e mellitus é do latim de mel, porque a urina sai doce. Então, o paciente urina muito, uma urina doce, os rins tentando eliminar essa glicose, esse açúcar no sangue muito alto, porque como eu disse antes, o açúcar muito alto no sangue, ele é tóxico. Então, além de você não ter energia, você elimina boa parte da glicose, do açúcar. O quarto sintoma de diabetes, de gravidade, é muita fome. O paciente que tem um açúcar muito alto no sangue, ele sente muita fome, porque como esse açúcar está no sangue, não está dentro das células, o corpo, ele tenta compensar isso, comendo mais, ingerindo mais açúcar, na tentativa que ele entre nas células. Então, o paciente que tem o açúcar muito alto, ele tem muita fome, a chamada polifagia. E o quinto sintoma, que você não sabe, mau cheiro no hálito, a chamada halitose. O hálito, ele fica com um cheiro muito ruim, porque o corpo, através dos pulmões, libera corpos cetônicos, que tem uma característica de ter um cheiro muito ruim. Então, tem que prestar muita atenção no seu hálito, porque o açúcar muito alto pode dar a chamada halitose. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui, também compartilha com alguém que você sabe que tem algum desses sintomas. Um abraço!